Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos bem-vindos ao canal GamerLiuGames. É um prazer gigante tê-lo comigo mais uma vez aqui. Pessoal, é o seguinte, mano... Deixa eu colocar aqui... Ae, beleza! A IGN acabou de publicar mais um gameplay de Solstice! O game que a gente já publicou aqui no canal já tem demo disponível na Steam. Inclusive, quem não viu a gameplay da demonstração completa, o link tá aqui em cima. É só clicar, veja lá que tá maravilhoso. E eles publicaram outra boss fight, né? Naquela demonstração a gente tinha uma boss fight. Foi um sufoco, vocês viram, né? Quem viu, tá ligado? E agora eles publicaram uma boss fight com outro boss do game, obviamente e tal. E eu quero estar vendo junto de vocês, né? A IGN publicou. Peço por gentileza que você já deixe o like nesse conteúdo se você gostar, tá? Compartilhe com quem você acredita que possa gostar do tema também. Se não for inscrito, se inscreva. Se é inscrito e não está, né? Recebendo as notificações, tem link na descrição pra você participar de grupos onde eu aviso pessoalmente tudo o que rola aqui, tá bom? Então vamos lá pra mais um boss de Solstice. Vamos ver aí. O jogo sai dia 10 de setembro e é óbvio que a gente vai estar trazendo no canal, tá? Sinta! Bem, bem, nós estamos de novo no março. Nós não pensamos que você iria para isso tão longe. Você foi feliz na última vez. Ninguém está vindo para o seu resumo agora. Não! Aquele foda, aquele rosto, nós nunca o perderemos! Ele nos amou, nos humilhou, tudo por você! É impossível! É um horror! É ainda mais poderoso do que antes! Eles têm chegado o seu potencial puro nessa forma! Como podemos... Nós não desistimos. Eu sei que o nosso coração também está crescendo. Vem ver como você está em sua própria! Sim, irmão! Eles irão morrer! Nós os matamos! Os matamos! Eles irão morrer! Eles irão morrer! Eles irão morrer! A CIDADE NO BRUMA, DEY MUST DIE! A CRISTAL, RONK, DEY WERE A PEMEIRA TOO! SINZA, DONE FOR THE CRYSTAL! YOU'RE LOST! Halt down, you! SINZA, DEY MUST DIE! A CIDADE NO BRUMA! ARGUMENT! They've transformed! Frosted! Their armor is impenetrable! It's time to put some talk in practice! Acha! Você é tão fácil, cara! Essa é a nossa chance! Esse lugar vai se tornar o seu bravo! Ah não! Não! Eu quero mais! Eu quero mais! Caraca, irmão! Caraca, velho! Mano, eu não sei, galera, por quê? Por qual motivo, né? Deixa eu mudar minha câmera aqui de novo... Velho! Que insano isso, cara! Que gameplay braba! Eu não sei por qual motivo, né? Ainda não está disponível a venda desse jogo nas lojas digitais. Pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, né? Não tem na Playstation, não tem no Xbox, Tem apenas na Steam, porém você ainda não pode comprar, só pode jogar a demo. Quem tem PC, mano, vai lá, joga a demo desse game que está absurda! Repito, nós já fizemos aqui no canal e foi maravilhoso! Aqui a gente teve o quê? Uns 4, 5 minutinhos aí, conhecendo um novo boss. Já deu um baita spoiler aqui no começo, porque pelo que eu entendi, essa cabeça, né? Ela reclama, está dizendo que é a segunda vez que se encontra com as nossas personagens, né? E aparentemente a cabeça está ferida, está vendo? Tem um corte, né? Que toda hora está sangrando. E ela fala que da primeira vez que elas se encontraram, alguém salvou as meninas, né? E provavelmente quem fez esse corte na cabeça aí. Agora ele fala que ninguém vai ajudar de novo e tal. E aí começa a boss fight, né? A gente acaba descobrindo que tem um ser dentro da cabeça. Aparentemente não só a cabeça, mas esses seres estão vivos, né? Estão interligados aí. E, caras, eu vou dizer para vocês, mano. Um boss bobinho que a gente enfrentou na demo foi osso, cara. Morri umas par de vezes. Vocês viram no vídeo. Agora vendo isso aqui, dá para ver que é ainda mais desafiador. Eu acho muito louco isso, o boss, né? Ficar mudando as variações, né? Os ataques, mudar o moveset. Eu acho bem legal. E, galera, está chegando, mano. Está chegando dia 10 de setembro. Com certeza nós estaremos trazendo solstice aqui no canal Gamer Liu Games. Peço para vocês, por gentileza, mais uma vez, que compartilhe o conteúdo. Deixe o seu like e, principalmente, o seu comentário. Que, além de dar o engajamento que a gente precisa, né? É legal a gente bater esse papo, tá bom? Beijão no coração. Sucesso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.